o pessoal esse daqui é o cabral nosso carpinteiro e vizinho aqui que mora na comunidade também ele tá fazendo o que cabral para nós queixo de velho queixo de velho para o que vai ser isso ai? esse daqui é para a gente tirar a garapa da cana vamos tirar a garapa da cana agora direto daqui do queixo de velho a gente tira na vinhoca mas aqui como a gente quer tirar rápido a gente tira aqui no queixo de velho entendi e é mais fácil de fazer esse daí é? é mais fácil o que que tu vai colocar ai dentro desse negócio que ta furando? vou botar o cabo que é para amassar em cima da cama da cana que é para quebrar a cana ah entendi e aqui vai ter uma bicadinha que quando a cana quebrar aqui a garapa já vai escorrer dentro do vaso lá embaixo top e aqui esse queixo de velho aqui isso daqui é a cultura que vem dos índios índios que ensinaram isso para a gente é mesmo né? é olha que interessante ó e só com um barrote tu vai conseguir fazer isso né? tu vai usar mais alguma madeira além desse daí? não aqui já só já tá terminando aqui a gente já vai tirar daqui para pôr no lugar para tirar colocar ele né? aham então daqui não que ela dá de pé você vai precisar do teu boca de lobo agora? não 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 agora pessoal o Cabral vai pegar o queixo de velho que ele já está pronto né? e vai fazer um buraco aqui na terra para enfiar ai ó e vai já fazer a demonstração ai para vocês Agora o Cabral está fazendo um buraco onde vai ser feita a instalação, né Cabral? Vai! Vai ser enfiado aqui que é para ficar com apoio para a gente poder quebrar cana. Isso. Para tirar a garapa. E tem que ser muito fundo Cabral, esse buraco que você está cavando? É mais ou menos com uns 80 de profundidade de fundura. Para quando for quebrar cana ele não ficar balançando. Ficar bem firme, né? Bem firme. Meu irmão está fazendo uma casinha ali para o nosso motor de luz também. Vou fazer com um metro de altura para ver se vai ficar bom, né? Uhum. E aí? Vamos. Vamos aqui, aqui. Vamos aqui, aqui. O que é isso? Compadre, nessa altura fica bom? É a altura que vai queixar o bicho Aqui né Aqui tem a mulher e a bota Nós somos tudo baixinho Vai dar certo cabra Mais 10 é? Eu acho assim, pra mim tá bom né Baixa 10 centímetros E aí Fabiola Não vai dar menina aqui Tô tirando garapa Não é, vai faltar não Vamos vender garapa de cana agora aqui Olha o Javi fazendo birra ali Aqui nós somos baixinho, o Cabral diminuiu mais um pouco aí, disse que o papai mandou, pediu pra ele baixar Já tem umas canas aí pra depois a gente fazer o teste Agora fechar aí pra deixar o queixo de velho bem fino Daqui falta botar já só aqui o braço e a bica que é pra garapa escorrer dentro E aí E aí E aí E aí E aí E aí gente, pra quem não sabe o Cabral é bom na carpintaria além desse queixo de velho aqui ele faz casa, faz tudo, né Cabral? dá pra fazer, né? canoa, inclusive essa casona nossa aqui a gente comprou dele na época ela era feita até ali naquela parte que tá pintada, laranja e branca aí nós compramos um dele hoje ele mora lá uma vez eu fui fazer um vídeo lá em cima onde a gente foi tirar saí do sítio dele um pouquinho afastado daqui, pra chegar lá tem que chegar de canoa, né Cabral? só de canoa é uns 15 minutos daqui lá numa ponta também muito bonita e como você conseguiu furar aqui? com formato ah, com formato ela faz mais mesmo assim, né? essa madeira é grossa, né? mas aí, compadinha, agora vai ser metido um pau agora aí tem que botar o cabo tem que botar o cabo é, na hora que você vai ser assim Cabral, vai fazer a demonstração aí agora aqui você vai ser assim, ó hum hum é na bica já vai nascendo na bica aqui e a bica que você vai pregar agora? eu vou pregar agora deixar tudo de alumina de que a bica a gente faz? de alumina, amor de alumina eu achei uma ali ela achou uma aqui dá, né? aham ela ficou muito bacana, olha aí igualmente o coelho da prensa Cabral, tava falando agora, gente que é importante isso aí ficar bem mesmo encaixadinho que é pra dar mais resistência, né Cabral? depois agora que nós vamos encaixar o cabo abc abc não abc não abc abc calc abc 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 Vamos lá. Já estou com água na boca para tomar esse caldo de cana, cabrón. Já? Já. É bom e relávio essa vida, né? É. Já estou com água na boca. Está furando mais ele que é para entrar. Já estou com água na boca. Já estou com água na boca. Já estou com água na boca. Já está com água na boca. olha aí tem que ir me empurrando né lá pode empurrar mais um bocadinho pode ir pode ir a pessoa tem que ter força né ela ta seca vai dar água daí pra frente ela ta acalha ali essa daí não ta olha aí a água descendo lá a gente a gente bota uma lavadilha top falta só a bica falta só a bica agora né cabrão acho que é pra sair a garrafa depois ainda ta se o bagaço é cabrão quero imprensa aqui ó que eu já trouxe aí compara esse pedaço aí então empine ela assim um pouco aí é é é aí que ela vai sair a garrafa aí ó aí mas tem que trazer ela pra cá pra ela sair dentro daquele agora o cabrão ta tendo as medidas aí gente pra ele colocar a bica aí 40 vai fazer de alumínio mesmo vai fazer de alumínio mesmo que típ até típ 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 Vamos lá. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?